O Corpo de Bombeiros de Rolim de Moura participou durante quatro dias de um curso de condutor de veículo de emergência, oferecido pelo DETRAN. Quando nós fazemos deslocamentos para as ocorrências, nós temos que chegar com brevidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que atentar também para a segurança, tanto dos profissionais que estão se deslocando, como a segurança das vítimas e também dos outros condutores e pessoas que transitam nas ruas e avenidas que a gente trafega. De acordo com a coordenadora da Escola Pública de Trânsito, os participantes puderam aprender um pouco mais sobre como lidar com determinadas situações. O condutor de veículo de emergência é um profissional qualificado a atender as particularidades relacionadas ao trânsito. No caso de qualquer situação de emergência, ele tem que ter condições psicológicas, além de entender de todas as regras de conduta e circulação. Difere totalmente de um condutor normal. Durante todo o curso, os bombeiros tiveram instrução de legislação de trânsito, primeiros socorros, convívio social no trânsito, direção defensiva e relacionamento interpessoal. Legenda Adriana Zanotto